Olá pessoal tudo bem bem estou aqui com mais um vídeo de unboxing dessa vez eu trouxe dois pacotes um veio de minas são leilões do os famosos leilões do facebook né depois vou deixar o contato do leiloeiro para vocês aí mas não é novidade né o e eu também tenho um pacote aqui que chegou do Japão são quatro jogos do playstation 2 nos outros vídeos eu tenho vídeo para vocês né sobre o meu interesse em jogos de playstation 2 jogos japoneses né que tem um valor muito mais em conta né é e completinhos é com manual com um caixinha e tudo mais é são muito faz muito bem para para uma coleção né para um colecionador como eu fazer muito bem para uma coleção para coleção eu tenho aqui um sangu como usou 3 né o famoso dinastia warriors a versão em japonês tenho aqui o rede racer 5 um dos primeiros jogos do playstation 2 que foram que foi lançado o playstation 2 e tenho dois joguinhos de golfe é a golfe 3 golfe 4 everybody's golfe 3 e 4 se eu não me engano eu já tenho outras é os outros números dessa 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 franquia aqui um e o dois se eu não me engano eu já tenho também vamos dar uma olhadinha nesse aqui de golfe como é que ele tá esse aqui é dvd a mídia está impecável esses jogos vieram do japão como eu já disse a mídia impressa espetacular é uma pena que cada vez menos os jogos mais recentes vem trazendo cada vez menos dessas dessas encartes e manuais né esse jogo aqui veio de takazaki tá de longe daqui hein esse aqui é o golfe 4 também a mídia em dvd tá em excelente estado de conservação manual também tá impecável qualidade da mídia impressa espetacular isso aqui é muito legal para um colecionador como eu quem coleciona sabe sangu como usou 3 se não me engano eu completei a minha coleção eu já tenho 12 o 3 especial e agora o 3 convencional e o 4 já completei minha coleção também vamos ver a qualidade da mídia está excelente estado inclusive a caixinha original né tem até o suporte aqui para encaixar o memori card esse também é os dois de golfe também e o nosso famoso amigo rede racer é rede racer 5 e eu acho que esse jogo aqui em cd ele é bem antigo exatamente tá vendo ele é em cd a mídia tá em excelente estado de conservação também ea case também é original do playstation como é que tá situação nesse velho guerreiro aqui esse jogo aqui deve ter pelo menos aí uns 15 anos ou mais está ótima também a qualidade da mídia muito bem devo ter pago em torno de 12 13 reais esse rede racer e se esses de golfe não devem nem ter chegado a 10 reais cada um e esse sanguí como usou em torno de 10 12 reais também as quatro os quatro jogos originais nas condições que vocês estão vendo aqui não deve ter ficado nem 50 reais já incluindo o frete tá é esses jogos que eu compro do do Japão todos eles demoram bastante até chegar tá acho que deve ser levada em torno de da do dia que eu comprei até quando eu recebi em torno de um mês aí mais ou menos mas todos vem muito legal Oi e aqui eu tenho outro pacote é de alguns leilões que eu arrematei no Facebook eu não lembro exatamente quais são os jogos que eu vou encontrar aqui vamos ver aqui vamos ver esse pacotinho vamos ver esse pacotinho aqui esse aqui é o jogo do brinde do Guilherme o Guilherme que mandou para mim tá vendo brinde Gui é o Guilherme eu sempre faço compras dele né sempre participo dos leilões dele dessa vez ele mandou para mim como brinde esse joguinho aqui a mídia tá em ótimo estado também dá para fazer uma polida nela essa mídia aqui é original tem um encarte né é um joguinho de de beisebol mlb slugfest 2003 Obrigado Gui valeu mais um jogo de brinde do Guilherme também vamos ver o que tem aqui ó vamos ver o que tem aqui ó bom depois eu tiro esse daqui Cabelas truffe books truffe books truffe books truffe books a mídia tá em bom estado também lembrando que esse jogo esse jogo esse jogo é um brinde opa veio dois brindes aqui hein esse daqui eu não lembro se eu tenho provavelmente eu tenha ó veio o encarte ou veio o manual não veio a capinha mas veio o manual do Tiger Woods PGA Tour 2009 legal Gui valeu cara são mais dois brindes são três brindes e esse daqui é o encarte o manual do Cabelas muito legal obrigado cara valeu tava na hora de ver um brinde né meu que mais esse daqui Fight Night Round 2 ah esse daqui é o seguinte eu comprei esse jogo mas é lá no anúncio mesmo ele já tava informando que a mídia tava errada tá vendo e provavelmente vou ter que atrás desse jogo e fazer o possível para encontrar os essa mídia impressa na internet e eu mesmo fazer a capinha o manual enfim não deve ser difícil de encontrar né o Fight Night Round 2 mesmo não veio mas beleza valeu Gui ele já tinha falado isso que mais que eu tenho aqui ó pets é pets saddle saddle club aí para quem gosta de brincar com quem gosta de cavalo tem um joguinho aqui para o PSP eu tenho poucos jogos do PSP como é que tira isso aqui o md zinho o md zinho o md está em bom estado bonitinho eu acho que esses joguinhos aqui do PSP eles tem um um charme nessa e esses 15 muito legal manual tá em ótimo estado também case original deve ter custado em torno de 10 12 reais também socão primeiro jogo socão isso aqui é bem famoso no playstation 2 né e no e no xbox clássico se não me engano o manual tá impecável também essa versão do playstation portátil PSP vamos ver como é que tá aqui o md tá ótimo estado ai que bonitinho é muito bonitinho né dá um charme esse esse disquinho aqui essa mídiazinha muito legal o que mais tem aqui Split Second Velocity PSP Essentials esse aqui tá sem manual mas a mídia eu acho que eu acho que eu acho que é o ATV Off Road Fury Pro e aqui tá o Split Second tem alguma coisa errada aqui né é essa capinha não é desse desse jogo eu preciso negociar isso daqui com Guilherme Guilherme duas capinha e trocado no mesmo lote hein Guilherme Guilherme mas beleza leiloeira gente boa não vai ter novidade para gente conversar não esse daqui é do é um leilão que eu arrematei do primo do Guilherme do William eu lembro desse jogo aqui esse aqui é tipo o o roletrando né do do civil Santos lá agora eles chamam de roda-roda do Jiquiti né são os primeiros jogos que foram lançados lá também lá para o Playstation 1 a mídia tá em ótimo estado gosto muito desses encartes esse tipo de caixinha como se x-cioope e isso daqui tô perguntando no local não pode ser mais forte no local mas o roletHereこちら pode ser mais boa aqui funciona só esse azul aqui noami e estou pensando aqui você tem muito demais porque que esse cabelo é coremosinho aqui no canal e mais uma grande lalessão então a produtiva vai ter muito mais fácil sentir mais realmente issozinho aqui é um aplicativo todo mundo todo este phones aqui no Desde o rio da 4hbé Você utiliza de todas as armas desse veículo para trazer justiça para a cidade, para correr atrás dos inimigos, destrói helicópteros, barcos, enfim, vai atrás dos chefões do crime organizado. Vem com um manualzinho aqui, uma propaganda do nuclear strike. Isso daqui fez, eu joguei muito, não é um dos melhores gráficos não, mas o conteúdo aqui nostálgico desse jogo aqui é muito grande para mim. Joguei muito ele aí no finalzinho da década de 90, provavelmente por volta de 97, 98, por aí. Na época você jogava com jogos, eu devo ter esse jogo aí prensado, o jogo é CD prensado. Esse jogo aqui é da Electronic Arts, muito legal. Essa aqui é propriamente a cereja do bolo, não devia nem ter mostrado ainda como é a cereja do bolo, porque eu tenho outro pacote aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Esse aqui eu acho que são arremates do... Arremates do... Que eu fiz do... Do Fabiano. Dead or I live 4. São jogos losers, né? Eu vou ter que procurar a capinha dele. E o manual, mas está em ótimo estado. Esse aqui é para o Xbox 360. Está em ótimo estado. O que mais eu tenho aqui? Isso aqui eu acho que é... Metal Gear? O que é isso aqui? Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 5. Disco 2. Deve ter mais... Deve ter mais disco aqui. Vamos ver. Deve ter mais um disco por aí. São jogos losers. Jogos que você paga aí no máximo 10 reais, entendeu? Vale muito a pena. Alpha Protocol. Um RPG de espionagem. Eu vou ter bastante trabalho para procurar as capinhas desses jogos aqui no... Na internet. Two Human. Mais um loser. Para o Xbox 360. Está ótima também aqui a qualidade da mídia. Vamos ver o que mais tem aqui. Apple 360 também. Front Lines. Front Lines. Fuel of War. A mídia está em ótima qualidade. Mais um loser que eu vou ter que procurar as mídias. Splinter Cell. Esse daqui é para o Playstation 2. Caus of Theory. Teoria do caos. Está em ótimo estado também a mídia. Só está manchada. Mas é nada que uma boa flanelinha não resolva. Jogo original também. Para o Playstation 2. O que mais tem aqui? Tokyo Extreme Racer 3. Para o Playstation 2 também. Esse jogo aqui é muito bom, hein? Só está suja também. A mídia está em ótima qualidade. Só está suja. Nada que uma flanelinha não resolva. Joguinho original. Muito legal ver esses... Esse... Os logos, né? No miolo do CD. No miolo do disco. Logo do Playstation. Simpsons Road Rage. Tem bastante joguinho aqui, hein? Loser. Vai dar bastante trabalho para... Juntar essas capinhas aqui. Também está em ótima condição. O que mais tem aqui? Stuntman Ignition. Stuntman eu tenho. Também comprei Luzer. E fiz todo... Todo o material gráfico dele. A capinha. O encarte. Tive até que montar. Porque... A versão que eu tinha... Era uma versão... Greatest Hits. E... Eu nem tinha... Foi difícil de achar na internet. Eu tive que montar uma. Mas ficou muito boa. Com papel fotográfico. Depois eu ensino vocês como montar. Estou falando que eu vou ensinar, mas... É... Está demorando, né? Mas tem que sobrar um tempo. Mais um para o Playstation 2. Lethal Skies. Esse aqui pertenceu a um tal de Tyler. Está vendo? E o cara gostava do nome dele. Tyler, Tyler, Tyler. O... A mídia também está em ótima qualidade. Só está meio suja. Mas se nada que é uma flanelinha não resolva. Mais um jogo aqui. Para o Playstation 2. É um Greatest Hits também. Tony Hawk's Pro Skate 4. Que é um clássico, né? Dispensa comentários. Mais um Test Drive. Esses jogos aqui, a maioria aqui são Greatest Hits, né? O jogo da Atari. Legal que esse Test Drive aqui, ele faz propaganda, o... O... O Stuntman, da Atari, faz a... Traz a propaganda desse Test Drive aqui no encarte. Muito legal. O que mais eu tenho aqui? Ah, sim. A mesma produtora do Gran Turismo, só que o jogo de moto. Tourist Truth. Muito bom esse jogo aqui, hein? Muito bom. Eu não me dou muito bem. Confesso que eu não me dou muito bem com o jogo de moto, não. Né? Esse negócio de... Cai para um lado, cai para o outro, tá? Não sei o que. Mas, meu... O gráfico desse jogo é espetacular. Então... Jogos que eu paguei em torno de... 10, 12 reais aí. Por estar ali incompletos, né? São só as mídias mesmo. Mas um joguinho do Ben 10. Para o Playstation 2. A qualidade está ótima também da mídia. Mais um aqui, Rampage. Total Destruction. Esse jogo aqui é um clássico, né? É... Claro que hoje a qualidade do gráfico é muito maior, tudo. Os caras colocaram os adicionais, tudo. Mas, o... Tem até um filme, né? Com o The Rock. É... Do Anne Johnson. Inspirado nesse jogo, né? Muito bom. Eu jogava muito isso daqui no... Na época dos 8 bits. Você ia comer nos prédinhos lá e comer nos bichinhos. Muito bom. Comendo os seres humanos. Destruindo os prédios e os aviões. Narnia. Crônicas de Narnia. O leão... Não sei o que. O guarda-roupa. Acho que é isso. Muito bom. Os gráficos desse jogo aqui são espetaculares. Mesmo para o Playstation 2. Gosto muito. Tenho aqui também o... The Gateway. Esse jogo aqui lembra muito... Mafia 2. Para o 360. Eu gosto muito desse tipo de jogo. É ambientalizado em... Na década de 70. 60, 70, né? A máfia e tudo mais. Os carros. As músicas. A... A arquitetura dos prédios. Muito legal isso daqui. Eu... Curti bastante. Se você curtiu o Mafia e já jogou, conheceu o Mafia. Eu recomendo esse jogo aqui para o Playstation 2. Que segue o mesmo estilo. Tá? Muito bom. Olha o propaganda do primal aqui. O encarte está ótimo. O manual está ótimo também. Muito bom. Vamos ver a qualidade da mídia. Como é que está? Está em perfeito estado também. Muito bom. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais um jogo para o Playstation 3. Achei que estava lacrado, mas não está não. Está completo também com o manual. Está em ótimo estado. Esse daqui acho que é para jogar com... Ah, achei que era para jogar com... Com o... O acessório, né? Tipo o Kinect lá do... Esqueci o nome. É... EPS Movie, acho o nome do acessório do Playstation 3. Eu não sei porque eu confesso que eu não jogo o Playstation 3. Eu tenho, mas está guardado. Só liguei para testar. Deve estar há um ano a última vez que eu testei. E está funcionando. E... Míria dourada. Muito bonito. Então vai para a coleção mesmo. E o último aqui, o que é? O Playstation 3 também. O Virtual Tennis 3. Está lacrado? Não, não está. Também está completo. Com o manual. Isso é muito legal. Olha a propaganda do jogo do Sonic aqui atrás. Vamos ver como é que está aqui a qualidade do bichinho. Olha, míria dourada também. Muito lindo. Blu-ray, né? E é isso aí. Bom, repetindo, para mim aqui, todos os jogos são muito interessantes. Consegui um preço bom em todos. Mas, para mim, a cereja do bolo mesmo é esse cara aqui. Ele trata uma nostalgia muito grande. Da época que eu comprei o meu primeiro Playstation 1. Meados de 90. Por volta de 96, 97. E joguei muito desse jogo aqui. Em 98. Entre 98 e 99, né? Muito legal. É muito bom você ter a oportunidade de ter o jogo original e completinho. Como é o caso aqui com o manual. Enfim. Muito legal. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter visto mais esse vídeo. Críticas construtivas e comentários positivos serão muito bem-vindos. Se você quiser comentar qualquer coisa a respeito desses jogos aqui. É realmente esse jogo aqui do... Qual que foi? O jogo aqui do... Metal Gear, né? Só veio o disco 2. Eu preciso dar uma olhada lá. Ver se eu comprei o 1 e não veio. Ou se eu comprei só o 2. Não sei. Se for o caso, eu vou ter que ir atrás do disco 1 também. Beleza, pessoal. Obrigado por ter visto esse vídeo. Até o próximo vídeo unboxing. Fui.